Marco Paulo voltou a protagonizar um momento caricato, em direto, na SIP. O cantor foi um dos convidados de Fátima Lopes, na estreia do programa, Caixa Mágica, que substitui, Alô Marco Paulo, nas tardes de sábado, e não escondeu o desagrado quando a apresentadora o interrompeu. Tudo aconteceu no final da emissão, depois de Fátima Lopes ter estado à conversa com César Mourão. Marco Paulo entrou em estúdio com um ramo de flores na mão e dirigiu-se à nova anfitriã das tardes. Vim-te dar uma flor, vim-te fazer um bocadinho de companhia, começou por dizer. Quero desejar-te as maiores felicidades e dizer-te que gosto muito de ti, prosseguiu, oferecendo-lhe um ramo de flores amarelas que tinha na mão. Nesse instante, Marco Paulo começou a fazer algumas observações polémicas. Ai, eu também precisava destas luzes lá em casa, referiu, comparando o cenário do seu programa ao de Fátima Lopes. Imediatamente, a apresentadora interveio, vamos pedir já ao Daniel. Os dois ainda estiveram uns minutos à conversa e a apresentadora recordou o facto de ambos terem nascido no Barreiro, mas foi rapidamente corrigida e comparada à Ana Marques. Eu não nasci no Barreiro, eu vivi muitos anos no Barreiro. Já te disse 20 vezes. Pareces a Ana Marques. Digo-vos as coisas e vocês não tomam atenção nenhuma, esclareceu Marco Paulo, acrescentado, beijinho para Ana Marques e Bárbara Guimarães. Já no final, Marco Paulo quis fazer uma surpresa à Fátima Lopes antes de fechar o formato com um dos seus temas de sucesso. Só que correu mal. Vou cantar uma música para ti, mas antes disso queria te apresentar uma coisa, afirmou o artista, que foi impedido e apressado pela comunicadora, não temos tempo, temos mesmo que ir fechar o passatempo ainda. Então, mas convidaram-me para quê? Para não ter tempo, retorque o convidado, visivelmente incomodado. A reação do cantor deixou Fátima Lopes em silêncio por uns breves segundos e acabou por reagir, ó, meu querido, estamos em cima das 20 horas. Vai cantar. Vai cantar. Vai cantar. Legenda por Sônia Ruberti